É o João do Saco Pemba? Negativo Já vem de novo Boa noite, jovem, fica no João do Saco Pemba É o Escort Ô João Mas ele é merda, João Eu vou perder meu tempo Não vou perder meu tempo com isso, tá bom? É aquele resultado, quanto mais você erra, mais assombração aparece Olha, Carlos, coisa mandada, Carlos É, coisa mandada, ô positivo, valendo um abraço, é, coisa mandada Coisa mandada, falou que o senhor vai estar chorando, João João do Saco Pemba Mas, João Chuta a camaracumba Eu amo o Saco Pemba, não sou o trabalho Mas, João, chuta a camaracumba Oi, João, vou ali, mamadeira pra enxergar, que você tá rolando, tô falando, João Eu tô achando que ele já no Saco Pemba Já no Saco Pemba, não Eu tô achando que ele já no Saco Pemba É, você também não tá nada bom também, tá chegando totalmente fora aí de Citorinha, quer ver? Fala João, fala caracinho de força aí, fala com o Chico. João, anda ele embora, João. A João saca o peito, tá salando, porra. Fala João. O cara já começou a falar merda no rádio aí, é complicado, fala João. Carlos, não tá. Não, o cara já veio a mal intencionada, ele quer brincar tudo bem, mas ficar falando palavras embaixo de cada vez aí na frequência é complicado. Ai meu Deus do céu, isso é coisa de uma nada, xó 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 xó. Ok, meu irmão, fala pro Sacopema aí que tá salando. Ah, eu não vou falar nada não, meu irmão. Só pra deitar na frequência aí, saiba cumprimentar o pessoal primeiramente aí, né. Saiba fazer o rádio aí, depois vai na sua sintonia, caso contrário fica difícil. Eu já mostrei meu cumprimento, João, queria falar pro João do Sacopema, mas não é ele. Não, não é ele então, sai de baratina aí, vai procurar o João do Sacopema aqui, esse é o outro João. Você é o cara do boquete, hein? A mulher do chão. A mulher do chão. A mulher do chão. Tá, vai depois que ele sabe quem é você, continua. A mulher do chão o cara do chão. Não, a mulher do chão. Não, deixa ele zoar, deixa ele zoar, depois ele vai ter uma surpresinha, deixa ele avançar aí. Não, João, como que ela xa aqui, deixa eu calar pro cara aí. Agora eu vou não brincar não, que é o jogo só com o tema? Não, continua aí, a frequência é sua, tá livre Cala o buquete, você chega muito baixo, cala o buquete Continua, continua, depois eu choro não, continua Cala o buquete, tá muito baixo? Olha o carro Continua, tá pensando que tá brincando como é que é de pau Que cara que tá começando lá, deixa aí Cala o buquete, fica bravão Legal, hein Legal, vai ficar falando que não é você, que papapá Vai ficar falando palavrão no rádio aí Beleza Cala o buquete, você é muito bravo O carro tá bravo com você, senhora é o meu carcete do carro Cala o buquete, você é o meu carcete do carro Opa, eu só fiquei falando do saco-peba Cala o buquete, você é o meu carcete do carro Pensa Cala o buquete, você é o meu carcete do carro Falando do saco-peba, é o meu carcete do carro Um abraço do colega aí, né, Jérica? Um abraço. É meu avô do lado, né, que é uma palatinha. Deixa ele aí, tá sendo bonito, deixa ele brincar aí. Carro boquete! A saco piva tá chorando aí, né? Um beijo, carro boquete! É caro o quê? É caro, caro boquete! Não sabe nem falar, seu burro! É caro, mete o teste! Ah, você joga caro boquete! Ai, gente, não tá aí, tá tudo bem! Desculpe, caro, desculpe! Ô, caro! O seu colega, o colega tá ali na bachada, pode deixar. A novidade foi. Caldo, caldo, pete, falou caldo, pete! Ai, meu marido! Um beijo, Jérica! Um beijo, caro boquete! E um beijo, Jolai do saco piva! Está melhor de você! Ah, não quer julgar nada aqui, dona Jérica! Um beijo, boa noite! Tchau, coisa mais rápida! Por causa, ele foi embora! Ah, não creio que perdeu ali, aí botou música. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Ô Angélica, olha, bacana eu tava trocando uma ideia com você e o outro do capuí chegou aí, ele perdeu o giro e botou música, hein? Ô Angélica, sobe um aí. Tá aí? Deixa eu ir na sua frequência. Não sou eu não, só tava assistindo aqui, gravando e dando risada. Ah, então quer dizer que um é João do Sacupemba, o outro é o Carlos Boquete. Puta que pariu, esses caras eu não tenho o que fazer. Ele ficou bravo. Ah, é só se trair, viu? Ei, tá bravo. Perdeu a Lia. Perdeu a Lia, tá dando o Portadora Musical. Mas quem que perdeu a Lia? Foi o Carlos Boquete ou... Não, acho que foi o Carlos Boquete mesmo. Não, não esquece, não. Seu pecado, Zé, como é que chama? O Trupeete. E o outro eu jogo ele vem no Matarau. Ai, meu Deus do céu, até chorei. Ah, é tudo vizinho meu aqui, pô. Aí tem o... Esse daí parece que é o do Capuí lá, o Teté, meu. Lá do Ceará. Ai, que parado. Tudo pressa, viu? Ai, ai. O João ficou nervoso, meu. O João não, o Carlos. Pois é, hein, Angélica. Brincadeira, hein, meu. Primeira vez que eu vejo ele sair de giro. Deixa eu ver se dá pra tá pondo música lá. Muito engraçado isso daí. Porra, eu aqui só rachando o bico. Olá, bó, lá, bê. Tá botando música. Tá botando música. Não, mas não fui eu. Não fui eu. Só tava corujando, pô. Tava corujando. Falei, olha, Angélica. Nem vai mais o 36. Só fica aqui. Eu tava dando uma corujada um pouquinho aí, né? Aí chegou o Teté lá do Capuí lá. Perguntando do João do Sapopemba. Do Sapopemba, não. Só o Sapopemba, né, bê? Ah, não vou lá embaixo não, porque aquele cara é o seu colega. A galera é muito bocudo. Ele tá falando mal de mim pra não ser. Meu irmão do Acâncio, o que é o Corujemba. Eu não vi você falando nada de mim. Só o cara tá me falando mal de mim lá. Ele e o Felipe. Eu falei, ah, deixa ele, deixa. Isso que foi um amigo, viu? Vocês estavam até escutando, né? Ele comigo. Só que é amigo, né, amiga, colega, né? Colega, não de amigo. É, mas ele tava falando mal de você, Angélica. Mas o que ele falou? Pois, pra você, o... Esse moleque lá, é de você aí. E o Felipe. Porque o Acâncio não foi lá mais no rádio, também não deixa que ele me tenha o pé na bunda. Não é assim. Não deu certo, não deu certo. Ninguém me tem o pé na bunda de ninguém, não. Ele é de você do amigo. Não podemos temar o um do outro. Cada um com a sua vida, né? Não deu certo, não deu certo. Eu venho comentando lá pra você. Ah, mas o que eu... Eu não sou, Angélica. Você veja bem, eu não tenho responsabilidade pelo que as pessoas falam, né? Se ele deu a opinião dele, né, meu? A opinião é dele aí, né? Não deu, não deu. Bola pra frente aí, né? Mas por isso você pegou aí e não foi mais lá, é? Impossível. Mas não, eu... Porque é só eu de mulher que fica chato, né? Pra mesmo... Vocês eu conheço, eu me respeito a tudo, né? Eu já que é... Moleque, né? Moleque, né? Pra minha idade, é moleque, né? Então, você é um brinco, você nunca tá respeito comigo, quando chega, você me trata bem, você é o granilão, o granilão doidão, me trata bem. Eu sou o granilão, mas não tem moleque lá? Sem chance, meu. Como vocês podem brincar, bater papo, às vezes ela vai falar, mas eu não tô chato, eu não tô chato, eu não tô chato, né? Sabe? Eu não ligo não, sabe? Mas é chato, né? É chato. Eu não comento a vida de ninguém, cada um, cada um, cada um no seu quadrado, né? Positivo, Angélica. Eu tava lembrando aí, lembrei exatamente aí o que... o que rolou no dia, tá bom? Foi mais ou menos assim, né? Ele tava comentando o que o papagaio tava falando, meu. Entendeu? Não foi ele que tava falando, ele tava contando pra nós o que o papagaio falou. Aí, acho que você entrou nessa hora aí. Eu não sei se o papagaio esse que tava lá, porque o papagaio tava com muita gente lá também, né? Lá era que eu tava com a canja, ele ia lá, fazia rolo, né? Então tava muito bem ele, os dedinhos, não sei lá de casa, lá, com a canja, sabe? Então tava muito bem ele lá. Sabe? E aí a gente fica chateada, né? Fica chateada, é chato isso aí, né? É melhor comentar uma coisa de você e do papagaio. Eu conheço o papagaio, eu sei muito bem como ele é e eu não comentava as coisas dele. Fica aí entre mim, né? Chato, né? E assim, não é muito bom ele fala palavrão, ele diz que me xingar aí porque sou velha, não sei o que, não é porquê de novo, né? Você é esperando todo mundo, velho, criança, novo, você com o Felipe. Você liga com o Felipe, mas você respeita o Felipe. Você não agorou o Felipe. Você é pra pessoa que, coitada, tem problema, né? Eu vou falar nada sério com o Felipe. Então é isso que eu te falo, né? Então é isso que eu vou lá. Não por causa de você, né? Porque eu não tenho nada contra você, né? O Gartenal. Você não é legal comigo, né? Nunca me faltou respeito nem nada, mas não dá, né? Eu sou de mulher também não vai deixar também, né? Por causa dos homens lá. Ah, corpo positivo. Angélica, eu lembro desse que é SEO aí, meu. Ele tava reportando exatamente o que o arcanjo, o que o arcanjo não, o que o papagaio falou, né, meu. Entendeu? E de mais a mais também. Tá bom, Angélica? Não é por falar não, viu, meu. É mais ou menos assim. A gente sabe aí mais ou menos o que aconteceu com você, né, meu. Então, sei lá, né? Sei lá, cada um tem uma versão que eu lembro que na época eu conversei com os dois lados aí, né, meu. Porque eu também fiquei com um ponto de interrogação assim, né? Então, cada um fala uma coisa, né? Mas de boa aí, né, meu. De boa aí. Não deu certo, não deu certo aí. O que importa é que você tá bem. Você teve aquele problema de saúde, você tá bem aí, tá tranquilo aí de novo e pau no gato aí. Você entendeu? Agora, ó, diz que me diz aí que deixou de falar que por que disso, por que daquilo, daquilo, outro lá, não importa. O que importa é que você tá bem, viu, Angélica? Tá bom? Mas é, eu tô lembrado disso daí sim, meu. Ele tava reportando, porque aquele lá é um coruja, ele coruja todas as frequências, ele tá reportando que o outro lá falou esses negócios aí. E aí... Aí ele veio contar pra nós, aí você corujou, né? Ai, cara, eu... Você corujou nada, você que não... O... A gente posta separado, fala, gente, eu não vou pra rádio, não. Né, a gente tem muitas recordações, e... Ele casou também, pra saber, né? Então ele me lê, eu falo com ele, amigo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu gosto dos filhos deles, gosto dos meus filhos, né? Tem nada a ver. Não deu certo, não deu certo, dá pra ficar magoada, não... Você pode ver, eu acabei, ele tem o rádio, mas não tem fã dos nossos outros, não. Nem eu tirando a rádio dele, que foi uma pessoa também, né? Foi essa... Gente, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então, tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus, né? E bora pra frente. A filha anda, né? Gostar comentando, não é cano, não sei se eu falar no rádio, aí ele me liga, né? Eu falei pra ele, eu falei pra ele, eu falei, de jeito nenhum. Falei, mas olha, é chato, né? É muito chato isso aí. Então eu fiquei chateada, viu? Eu vou falar com ele aí, quando eu vê ele aí, eu vou ver essa pegada aí, novamente aí, né? Vou falar, meu, lembra aquela pegada lá, o que aconteceu ali? Ele foi... Eu vou saber dessa história direitinho aí, e é o seguinte, se foi ele mesmo, vai ter que pedir desculpa, hein? Entendeu? Vai ter que pedir desculpa aí, entendeu? Porque até o Tuba, meu, Tuba... Você sabe que a gente pega no pé do Felipe e do Tuba, né, meu? Porque os dois são os caras mais bacanas de pegar no pé deles aí, né? Então, não é assim, o Tuba ontem, por exemplo, ontem chegou o namorado da mulher de tromba aí que ele tava querendo pegar, o Tuba, chegou o namorado dela aí, o Tuba entrou em choque, né, meu? Falei, não é assim não, eu vou defender o Tuba aqui, porque era ela que queria sair com ele, né, meu? Eu tava... Ai, cara, eu dou risada nesses negócios. Aí, o que acontece? O Tuba, coitado, ele entrou em choque, ele ficou super sem graça aí, porque chegou o namorado da batonete de cardan aí, entendeu? O namorado dizendo que viu o negócio, e o Tuba falou assim, não, 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 era abrir cadeira, e eu vou embora. Então, o que acontece? Pessoal, Angélico, o pessoal enche o saco demais, meu, no rádio aí, mas você não pode pegar com os caras não também, né? Tem que ver isso também, né, Angélico? Mas, relaxa, relaxa, eu vou ficar sabendo essas histórias. Ah, não esqueça nada, deixa eu falar. Eu, eu, eu ficaria, eu ficaria magoada, porque eu sou você, eu sou mais doente, não é isso aí? Me liga, tá bom? É que eu falo, você liga comigo, você liga com o Felipe, você liga com o Tuba, né? Tudo legal, né? Não tem nada a ver não, tá bom? Mas é, deixa eu falar, não esqueça não. Ele sabe muito bem, papagaio, não sabe aquele da minha, da canja, ele vem aqui em casa, sabe? E aí, a gente fala com as minhas pessoas, eu fico magoada assim, né? Olha, esses aí não dou, não dou nem atenção, nem da atenção, nem da bola. Eu fico magoada, que as pessoas perguntam, chegam, mas eu gosto das pessoas. Nem você, o, o, o Gardenal, eu conheço o seu ben, a gente doava na feirinha, eu, com a, com o meu marido lá, né? Legal pra caramba, ele. Você pode, ele tá, só fala, tá, mas eu vê o que for, eu chego na, na coisa, ele brinca comigo, tá, aí, aí eu saio, vocês ficam brincando, lá, vocês, esse homem lá, né? Tudo bem, né? Não me esqueça não, é isso aí ó quem esquenta a cabeça é quem esquenta a cabeça é palito de fósforo tá bom igual tava corujando agora chegou o macanudo lá no canal abaixo aí os loucos com os caboclo acabou que esquentou a cabeça feito palito de fósforo e deu portadora e eu dando risada aqui do começo ao fim né meu fazer o que mas é isso aí hoje é que não pode pegar não fia não nem esquenta nem esquenta rádio é a cena novata de rádio na gélia que você sabe como é o negócio aí entendeu mas tá de boa hein tá de boa sei que eu tava dando risada no canal abaixo o pessoal pega pesado tem aí o vizinho é tudo vizinho nosso aqui né tem outro vizinho aí né que tá voltou no rádio aí e tal né meu então ele já tá no ele vê que o negócio é mais ou menos assim ele já sai de entendeu já tá meio calejado aí eu me admiro o meu outro vizinho aí eu vou ter um portadora musical cara E aí E aí